O Viva Saúde já está de volta aqui ao meu lado, a Suami Nunes, que é neuropsicóloga, faz parte do setor de psicologia aqui da Assembleia Legislativa e vai falar pra gente sobre um projeto muito bacana, que já faz parte da vida de muitas pessoas aqui da nossa cidade, que é a Oficina da Memória. Fala um pouquinho sobre esse projeto, o Suami, principalmente para aquelas pessoas que estão sendo cuidadas por vocês, digamos assim, que estão nos primeiros sintomas da doença de Alzheimer. Então, Márcia, primeiro nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui divulgando um pouco do nosso trabalho, que é um projeto que já acontece há nove anos aqui na Assembleia Legislativa. Temos uma faixa de, uma média de 100 participantes, uma frequência semanal de 80 participantes. Então, assim, é um trabalho que já obtemos bons resultados com ele. Fazemos a estimulação das funções cognitivas com foco na memória. É um trabalho teórico vivencial, que promove a reabilitação e também a prevenção de doenças ligadas aos transtornos associados à memória. E como é que a oficina da memória é fundamentada? Bom, nós fundamentamos, ela é fundamentada através da neuropsicologia. Nós fazemos uma avaliação neuropsicológica com todos os participantes e dependendo das áreas cerebrais comprometidas, nós vamos organizando essas oficinas. Agora, eu gostaria de saber, muita gente curiosa, o que que tem nessas oficinas, né? O que que acontece? O que que chama também a atenção das pessoas que participam da oficina da memória? Bom, a oficina da memória, ela não só tem indicação, né? Pra prevenção de doenças ligadas à memória, como também tem um indicativo de trabalhar a depressão, né? Trabalhamos com esses idosos as interações sociais, que são muito importantes. Então, assim, já obtemos uns bons resultados ao longo desses anos. Temos a credibilidade das pessoas, de João Pessoa, de outras comunidades e até mesmo de outros municípios, né? Temos pessoas de Cabedelo, Baer, Santa Rita. Então, assim, o trabalho, ele já vem sendo extensivo a outros municípios. Esse trabalho também é feito como prevenção na vida das pessoas, para prevenir Alzheimer e outras doenças neurológicas, digamos assim? Com certeza, né? Então, as doenças degenerativas, há uma prevenção através dessa estimulação das funções cognitivas, né? E também, assim, na doença de Alzheimer, em que podemos ajudar? No nível inicial, esses participantes, eles são estimulados, essas funções são estimuladas. Com certeza, a doença de Alzheimer é uma doença progressiva, mas retarda um pouco esse progresso, né? Com as atividades. E os resultados são bons? Os resultados, eu diria que vale a pena ser experimentado em outras instituições públicas também, né? Então, assim, a Assembleia Legislativa, além, ela cresce no âmbito social, né? Quando ela estende esses atendimentos, que é, vamos dizer assim, as pessoas de outras comunidades. Esse trabalho extensivo a todas essas pessoas. Realmente, Suami, a Oficina da Memória tem ajudado muita gente, como é o caso de dois depoimentos que você vai ver agora, de Thelma e Socorro. Minha irmã, ela, há dez anos atrás, ela começou a apresentar um comportamento estranho. Inclusive, eu presenciei ela colocar moedas num vidro de comprimidos, junto com os comprimidos. E o pessoal de casa resolveu levá-la ao médico. Foi quando foi diagnosticado o Alzheimer. Hoje, dez anos depois, ela se encontra vegetando. Eu, como irmã, eu não sei se tem um percentual genético. Então, eu, diante dessa situação, eu me preocupo muito. Por isso, eu venho aqui fazer esses exercícios para melhorar a minha memória e eu não chegar a ter o Alzheimer. É uma esperança que eu tenho. Eu comecei mais a gaguejar, não sabia mais escrever direito, então me levaram ao médico. Isso há dez anos atrás. E nesse tratamento, até hoje, eu vivo. E eu procuro viver justamente em harmonia com a minha mente. É isso que eu já trabalho aqui, assisto aqui na Assembleia há mais de dez anos. Hoje, eu procuro, ainda mesmo com a minha idade de oitenta anos, eu procuro reviver tudo. As lembranças passadas, eu tenho. A presente, não. Amanhã, eu não lhe conheço mais. Eu não sei mais quase quem é você. Mas eu ando, passeio, faço tudo. A oficina da memória, na minha vida, é um dos maiores medicamentos para mim. É o que eu me sinto melhor. É como eu lhe disse. Hoje, eu não sei me expressar bem. Eu sabia me expressar muito bem. Eu fui uma pessoa que fiz até o segundo ano de direito. Eu passei, eu vivi muito, eu passei muito, conheço quase o mundo todo. Hoje, vejo minhas amigas, elas é que vêm falar comigo, esqueço. Mas eu não perco a oportunidade de avançar em tudo. E aqui, para mim, eu me sinto muito bem aqui na Assembleia. É muito gratificante poder ver os resultados, os frutos da oficina da memória. E o que é preciso, Suami, para participar desse projeto? Os participantes da oficina da memória, Márcia, eles deverão procurar a divisão de psicologia da Assembleia. Deverão ser funcionários, dependentes desses funcionários. Ou então, pessoas de várias comunidades. A procura tem sido grande? Enorme. Inclusive, temos até uma lista de espera. Suami, eu quero agradecer a sua participação aqui no Viva Saúde. E por você ter mostrado e demonstrado como acontece, como funciona a oficina da memória na Assembleia Legislativa da Paraíba. É importante que agradeço a vocês pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, o nosso projeto. E também indicam para outras instituições governamentais esse mesmo trabalho. Vale a pena tentar. Conversei, portanto, com Suami Nunes, neuropsicóloga do setor de psicologia da Assembleia Legislativa da Paraíba, sobre esse tema tão importante que é a doença de Alzheimer. Eu vou ficando por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo Viva Saúde, mas continue mais do que ligado na programação da sua TV Assembleia. A gente se vê. 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 A gente se vê.